Nos dias 19 e 20 deste mês, aconteceu a Conferência Nacional da Educação no município de Confresa. Teve a participação de professores de sete cidades. A conferência intermunicipal foi organizada pelo Cefapro. Dizer que nós estamos muito felizes com a etapa da Conai intermunicipal, onde nós estamos recebendo os municípios de toda a região. E dizer que nós estamos felizes porque nós superamos as expectativas, sim. Nós estamos hoje com 120 participantes que estão efetivamente trabalhando, contribuindo com as discussões, os eixos. Daqui a pouco nós vamos ter a plenária final, onde as emendas serão votadas e encaminhadas para a estadual. Nós estaremos elegendo os delegados que vão participar da etapa estadual. Os delegados são por número de habitantes, então nós temos aqui apenas quatro delegados. Mas esses quatro levarão para a etapa estadual todos os nossos anseios e proposições. A Conferência Nacional da Educação Intermunicipal do Polo de Confresa aconteceu aqui na Escola 29 de Julho. A Universidade de Mato Grosso participou das discussões. As universidades, a Unemate sempre esteve presente em todos os movimentos da educação aqui no Araguaia. E agora na Conai nós participamos das três etapas, da fase escolar, municipal e agora a intermunicipal. Então sempre todos os debates que a gente acredita que é para melhorar a educação no Araguaia, a universidade sempre fez presente. Até porque nós trabalhamos com uma parte específica que é a formação de professores. Então até para a gente estar antenado nessa questão da formação de professores, nós temos que estar participando dessas atividades na sala de aula. O que está acontecendo na sala de aula, quais que são os anseios dos professores para a gente estar formatando os cursos que vai garantir uma boa formação para eles. Na conferência teve sete eixos de preposições. A secretária de Educação do município de Confresa, fora da importância. A etapa intermunicipal era o município e a gente fez em parceria com a assessoria pedagógica e agora essa etapa que a gente se prepara para a Conai Estadual em parceria com o Cefapro. E nós temos sete eixos dos quais agora a gente tira os delegados para ir para a Conai Estadual, que está previsto por dia 14 a 19 de setembro. E é um momento muito importante porque nesse agora municipal participam os municípios que fazem parte do polo. Então os sete municípios que fazem parte do polo nosso aqui também partilham com a gente. Então Confresa, ela se configura nesse polo mesmo de discutir políticas públicas e sendo referência dos outros municípios. Então um dos que eu acho que são dos principais é a questão da diversidade, que está muito na mídia e a gente discute a questão de gênero, a questão de raça, a questão educacional de ejo, dos fóruns. Então é um avanço para a gente. Então a televisão hoje está fazendo essa fala muito forte e para nós também garantir no plano nacional de educação, a Confresa e a região têm se avançado por essa discussão. Acho que é o principal. Tchau.